Olá pessoal, como vocês estão? Essa é a professora Evelyn, eu estou aqui já com o livro aberto aqui na Activity de hoje e essa Activity vocês vão precisar do seu Writing Journal, ok? A página número 7 e nós temos aqui a continuação daquela Activity que utiliza o e-mail describing your family então aqueles e-mails que descrevem a sua family, ok? A professora vai ler aqui para vocês, para vocês terem noção da pronúncia e depois, quando vocês forem analisar esse e-mail eu quero que vocês comecem a grifar as palavras que vocês conhecem por exemplo Então, por exemplo, eu sei que mom and dad, todos sabem o que é então já vai grifando todas essas palavrinhas que você conhece isso na primeira leitura, em your first reading, ok? Se você consegue fazer isso no texto todo, grifando somente aquilo que você conhece quando você for ler pela segunda vez, você vai ver que você já compreendeu a maior parte do texto, ok? Por que você precisa compreender? Aqui nós estamos vendo uma pessoa, quem é? Ben Adams que está enviando, enfim, para alguém que não diz qual que é o e-mail e está falando sobre a família dele This is my family Então, todas as pessoas que ele menciona no e-mail, ele fala sobre alguma característica dessa pessoa For example, vamos ver aqui My mom's name is Alice Então, sabemos que o nome da mãe dele é Alice e ele vai falar sobre ela She works in a hospital O que é work? Trabalhar She works in a hospital But she isn't a doctor Olha o negativo aqui, ó Isn't Então, ela não é uma médica O que será que ela é, ó? She's a nurse Quem aí lembra o que é nurse? Se não lembra, vai lá no... Vai lá no... Vai lá no dictionary online, ok? Online dictionary Procura lá, o que é nurse She loves reading Olha, ele falou do nome dela Depois falou da profession, ok? Falou onde ela trabalha Falou qual a profession dela E agora vai falar algo mais personal Algo mais pessoal a respeito dela She loves reading And she doesn't like cooking Então, tem algo que ela gosta Ela ama Que é reading E ela não gosta de quê? De cozinhar, ok? Aí depois ele já começa a falar do pai Então, a ideia é vocês Lerem esse texto Pelo menos duas a três vezes, ok? Two or three times Grifem, underline Aquelas palavrinhas que vocês conhecem Pra vocês compreenderem O que ele está fazendo aqui E depois na page number eight Você vai fazer exatamente a mesma coisa, ok? Você vai colocar o seu name aqui E depois você vai colocar aqui, ó Aqui embaixo Deixa eu focar Aqui você vai colocar This is my family Porque agora você está escrevendo pro Ben, ok? Pra quem tem e-mail Pode colocar seu e-mail aqui, ok? Your email address Porque ele falou da família dele pra você Esse é um e-mail dele pra você E agora você vai retornar o e-mail dele De você Põe o seu nome Aqui já está o nome dele E aqui você põe o subject Que é o assunto do e-mail E aqui você vai falar então Sobre a your family, tá? Fala das pessoas que moram Dentro da sua casa com você Não precisa falar dos demais E fala que cada um gosta Ou não gosta Likes and dislikes Alright? Eu acho que por hoje é só A teacher está dando um espacinho de tempo maior Pra vocês fazerem as activities, ok, guys? Porque eu sei que vocês têm bastante activity pra fazer Lembrando que no final de semana A teacher vai voltar a pedir os textos Porque a gente parou aí um bom tempo Sem fazer os textos, tá? Então essa activity aqui Eu vou colocar como entrega pra Monday, ok? Monday, dia 30, segunda-feira Is that ok for you, guys? Dá pra fazer E eu preciso também que vocês me entreguem A family tree que vocês estavam fazendo Nas últimas aulas que nós tivemos presenciais, ok? Eu vou deixar tudo descrito ali na activity Pra vocês verem, ok? So bye bye See you on next activity